Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou montar meu quarto aqui pra vocês. Bom, como vocês podem ver aqui já tá uma bagunça, a gente tá uma bagunça mesmo. Olha só gente, que bagunça. Aqui tá a minha cama. Vou mostrar, gente, também aqui. Eu vou mostrar, né? Isso aqui, o meu guardarupa, né, que eu nunca mostrei pra vocês. Eu vou comprar um celular novo, custa R$205,00, então eu vou mudar de canal. Por enquanto eu vou ficar com esse, né, enquanto eu não compro o outro. Aqui tá o Fred, eu já gravei um vídeo com ele, na testa machucada. Meu Fredzinho, aqui tá a Isabela. Muito fofa, ó. Muito fofinha, tem glitter. De dia dá pra ver melhor, mas glitter vai te andar. Aqui tá o Menino Jesus. Aqui tem uns negócios, aqui tem um perfume muito cheiroso mesmo. Aqui tem esse papel, gente. Deixa eu... Ai, calma. Aqui tem um cabide, aqui tem as caixinhas de celular. E aqui em cima tá... Tem esse negócio que eu não sei dizer o nome, mas ó. Tem esses bichinhos meio super fofos que eu ganhei no Kindergum. Olha que legal. Super legal. Aqui tem um espelho, ali tem dois. Tem isso aqui, e isso eu colo aqui. Meu irmão tá aqui, gente, mas eu não vou mostrar ele, né, porque ele vai trocar de roupa. Mas eu não queria que você pode, né? É, mas... Aqui com a toalha? É. Eu não sabia que... A Mano já sabe que eu vou trocar de telefone, tá, gente? Daí eu vou trocar de canal também, eu vou comprar uma câmera. Em outro vídeo eu mostro, gente, como vai ser a câmera, tudo, ó. Aqui tem o Menino Jesus e cera. Aqui tem super essa flor, tem glitter, dá pra perceber, de dia dá pra ver melhor, como eu já disse pra vocês. Aqui tem essa foto muito bonita aqui de eu. Aqui tem esse lacinho. Aqui tem o... Como que eu falo o nome disso? É o tripé, mais ou menos um tripé. Eu vou comprar um tripé novo. Porque esse tripé já é um banco, né, de gamos, mas eu falo do tripé. Aqui tem... Do guarda-roupa, gente, vou fechar a porta agora. Temos então aqui o guarda-roupa, né, gente? Já isso não é tão importante, porque aqui são roupas... É... Qual que é a camisa? Qual que é a camisa? Vou dar essa aqui, toma. Aqui tá as roupas do Manuel, né? E aqui são roupas, digamos, íntimas, né? Que são tipo cueca, né? É isso, né? Você fala assim? Acho que é, né? Aqui é a cueca minha, aqui é a cueca do meu irmão. Não vou ficar mostrando isso, porque isso aqui é feio mostrar, né, gente? Enquanto isso aqui é meu nome. Eu vou deixar aqui, porque, sei lá, não para quieto ali. Vou deixar então... Onde que eu coloco isso? Vou checar aqui, deixar ele. É que fica bonitinho. É um super ampliazinho, gente, de borboleta. Parece de borboleta. Aqui tem esse espelho. Aqui tem o microfone pop. O microfone pop é muito legal. Ele faz uns sons, capta sons meio estranhos, mas é bem legal. Muito legal, 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 legal. Super legal, gente. O microfone pop. Ó. E tem plástico, dreno, alguma coisa assim, ó. Legal, 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 legal. A SML. Aqui tem esse fio, gente, que entra dentro aqui do microfone e sai nessa bolinha preta que tem na ponta do microfone, que é dentro do microfone pop. O nome, gente, está anotado. Cadê o nome anotado, gente? Nem me lembro, eu anotei o microfone pop, o nome pop. Gente, mas é o microfone pop. Vocês já sabem, né, gente? O microfone pop. Aqui é a bagunça da minha cama. Tem a luz. Tem o bico de luz, que é sem bico de luz, gente, né? Tudo escuro. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui está o cenário de gravação, né? Onde eu gravo tudo. Ó. Dá um zoom, gente. Ó. É super macio, gente, esse tapete. É, estamos nos... Estamos ainda... Amanhã já é sábado. Ó, eu amei essa cadeira. Amei, 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 gente. Essa cadeira, sério. Muito boa pra gravar vídeos. Ó, ela tem um aspecto muito bom. Ela tem, tipo, é muito macia, ó. Estrala o mãos dentro. Eu acho que deu pra pegar na câmera. Aqui, gente, como vocês sabem, eu já mostrei as coisas, Minions Jesus. Aqui tem um lixinho, né, que eu gravei um vídeo lá. Tem um caco de um espelho quebrado. Seria desse que eu quebrei aqui sem querer. Daquele caco ali. Ele quebrou, eu guardei ali. O Minions eu já mostrei. Minha cama é uma bagunça. Então eu não vou ficar mostrando a cama, que é uma bagunça. Ah, gente, eu vou mostrar uma parte do guarda-roupa meu. Aqui tem um espelho. Aqui tem roupas, né, roupas que são... Aqui é a parte do meu irmão, que tem poucas roupas que o meu irmão não usa tanto. Aqui já é casacos. Casacos super legais, super... Eu amo esses casacos que tem aqui dentro. Casacos, né, porque são maravilhosos. Aqui dentro também tem as roupas, mais casacos. Os casacos são os que eu tenho mais na vida aqui dentro. Esse guarda-roupa. Ali tem os calção, é... Calção, camisa. Vou fazer uma ASMR mostrando, gente. Falei bem legal. Vou fazer uma ASMR, né? Ai, Jesus. Tô conseguindo fechar aqui. Ai, fechei. Graças a Deus. Tô gravando com o meu telefone azul. Que é o meu telefone que eu vou trocar, né? Eu vou ficar com esse, gente. Esse aqui eu vou deixar guardado. Não, esse eu vou usar. Esse eu vou usar só pra mandar mensagem pros meus amigos, fazer vídeos de vez em quando aqui pra vocês. Mas no meu verdadeiro canal eu vou comprar outro telefone, gente. Pra gravar, tá? Outro telefone. Então esse eu posso mostrar no vídeo. Já o outro eu não vou ficar mostrando. Porque lá, gente... É um celular câmera. Ele é... É um celular, só que uma câmera ao mesmo tempo. Porque no lugar, gente, da câmera, ó... No lugar, gente, desse negocinho de gravar. Aqui, ó. Desse negocinho aqui. Desse negocinho que vocês estão gravando aqui. Desse negócio preto aqui, ó. Então, ela é tipo uma câmera. Ela é meio repuxada, sabe? Pra frente. Que nem câmera de tirar foto, sabe? Ela é daquelas camerazinhas de tirar foto. É igualzinho. Que nem a Sweet Carol lá, que ela fez um vídeo mostrando tudo. Aquela boca, essas coisas. Então, ela fez um vídeo mostrando, né? O closet. Ela tinha uma câmera que ela é meio saltadinha pra frente. Essa parte é meio saltada. Sabe? Então, vai ser um celular câmera. Um celular do tamanho meu real aqui. Esse aqui saltado pra frente. E eu vou comprar um celular. Eu vou comprar um celular. Vou comprar uma câmera. Vou comprar dois microfones. Vou comprar quatro bocas. Dessas, tipo, mais ou menos igual aquela ali que tá ali. Vou comprar um esqueleto humano. Vou comprar uma cabeça de um esqueleto também. Vou comprar também um... O que eu vou comprar mais? Uma mão. Uma mão preta. Sei lá, uma mão preta que eu vi. Que lá também que é de guardar anel. Só que eu vou comprar pra fazer vídeos. Mas, então, gente, que nem mão essa. Que nem essa mão aqui. Mas é diferente. Ela é preta, mas é meio maior. Então, tamanho real da minha mão, assim, mais ou menos. Pra guardar anel, essas coisas. É tipo um expositor de anel. Sabe? Vamos ver, então, aqui. Chegamos aqui, gente. Já mostrei a ventiladora pra vocês. Acho que sim. Aqui tá uma lixa. Super uma lixa aqui de desluxar os pés. Aqui tem esse ventilador. Isso aqui é ali dentro que tá ventilador, tá, gente? Tá escuro aqui e ele mexe da mesma forma. Aqui temos uma identidade. Não identidade é um negócio do meu pai aqui. Do meu pai. Não vou ficar mostrando. Aqui tem esse computador. Tipo um computador. Sei lá. Um telefone velho. Aqui tem uma mamadeira do meu irmão. Que era do meu irmão. Eu não tomava mais. Aqui tem uns cartão de crédito. Aqui tem esse negócio aqui. Uma tampa. Aqui tem cera dentro desse pote. Aqui tem uma pomada de machucado. Que é aquela coisa que você tem pra amortecer. Ou tirar a dor. Aqui tem a pomada. Aqui temos o meu dinheiro. O meu dinheiro. Que eu guardo. Eu tenho uns 50 reais. E um papel ali anotado, gente. As coisas que eu quero comprar, ó. Ó meus 50 reais ali. Não pense em roubar. Porque. Não tem umas ideias. Bobagem. Bobagem aqui do João. Aqui, gente. Pausam o vídeo e leiam a lista. É do que eu vou comprar, ó. Pausaram? Então assistem ali. Se não que vocês não conseguiram, volta o vídeo. Eu vou ganhar mais 100 da minha mãe. Não vou ficar falando isso, né. Porque não pode. Não pode. Aqui dentro, gente. Tem aqui no barbante. Um barbante branco. E aqui, gente. Tem uns pisca-pisca do cenário de Natal. Que eu vou gravar na minha outra câmera. Aqui tem um CT. Tá estragado. Vou ter que arrumar. Tipo um T, gente. E dá pra colocar três, ó. Aqui tem um pisca-pisca. Um pisca-pisca do cenário de Natal. Que eu vou fazer em outro vídeo. Não vai ser nesse canal. Vai ser no outro. E aqui tem essa bolinha de Natal. Só essa. Só isso. Aqui tem um caderno onde anotem. Essa caneta. Muito legal. Aqui tem esse caderno. E aqui é os materiais, né. Onde faço preenchimento labial. Vacina. Aqui tá o álcool. O álcool. Tudo. Tudo. Pra vocês aqui, gente. Tá tudo. Tá tudo aqui. Esse negócio. E eu guardo aqui, né, gente. Que você entrar no meu quarto ali. Com a cortina. Você já dá de cara com tudo. Sabe? Daqui onde eu guardo o meu dinheiro também. Gente, chegamos aqui na parte legal agora. Que são as partes dos moniquins. Das bocas. Coisas. Aqui nesse livro de matemática meu. Não de matemática não. É de ciências. Eu tava no quinto ano. Só que hoje eu tô no sexto. Tô indo de manhã. Aqui tem um fone de ouvido. Em cima da cama tem outro. Aqui tem um sabonete. De veia. É de veia, gente. Aqui tem esse potezinho de vidro. Que é de flores. Aqui tem uns parafusos. Aqui tem uma vela. Um potezinho. Aqui tem essa boca. Essa boca é super legal. Essa boca é muito legal, gente. Amei ela. Tem essa outra boca. Não sei se vocês já viram ela. Acho que vocês já viram. Ó. Eu já tenho duas bocas. Imagina outras bocas que eu vou comprar. Ó. Aqui tem esse braço. Essa aqui é bem legal. Essa aqui é aquela mola maluca. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo aqui como é. Tem os enfeites de Natal. Em cima tem as bolinhas de Natal. Tem dois pinheirinhos. Tem flores. Bolinhas. Tapetes. Enfeites de Natal. Enfeites de Natal. Soia de Natal. Essas coisas. Aqui tem a minha cama. Tem a cobertura da Grêmio. O neto do Top. Aqui também tem outra coberta do Grêmio. Uns travesseiros. Um casaco que eu fui, acho que na escola. Não foi esse. Mas eu fui com a escola ali. Tem uma carregadora de carregar meu telefone. Cadê meu outro fone de ouvido? Só que eu perdi. A janela tá fechada, gente. Porque é muito frio. Sério. Muito frio mesmo. E aqui é o cenário de gravação. Eu coloco o celular aqui. E aqui é a cadeira do centro. E aqui eu gravo tudo. Ai, semeara. Ai, semeara. Aqui tem a tomada. Onde eu ligo o pisca. Aqui agora eu tirei o pisca. Esses dias eu tinha ele. Mas eu tirei. Porque eu pensei que tinha estragado. Mas não estragou. Depois eu liguei ele na tomada. Falei, tirei à toa. Porque eu testei várias vezes. Várias vezes. Nessa tomada. Não funcionou. Sabe por quê? Porque ele tava ligado naquele T. Que eu falei que tava estragado. Era aquele T. Que dava colocar três pistas. E ele vinha aqui a tomada. E até lá no fungir. E de lá eu ligava o pisca aqui na parede. E ele não funcionava. Eu pensei que o pisca estragou. Na hora que eu vi. Foi o T. O Benjamin ali que estragou. O T. E não foi o pisca. Porque o pisca foi o que eu testei aqui. Fosse que eu tirei. Falei, ah, agora que eu tirei eu vou guardar, né? Vou deixar pra Natal. Fazer um vídeo pro canal aqui. Mas lembra, gente? O nome, gente, do meu outro canal que eu vou ter. Eu vou passar aqui nesse canal. E vou avisar pra vocês do dia que vai ter outro canal. Meu, eu vou avisar quando ele vai estrear. Vai ser João Henrique. O nome igualzinho. O perfil vai ser o mesmo também. A minha fala vai ser a mesma. Vai ser Oi, Youtube. Deu like, se inscreva, ativa o sininho e comenta. O vídeo é ASMR e tal coisa lá. Sabe, gente? Assim, a minha fala vai ser a mesma. E o cenário vai ser tudo o mesmo. Isso aqui já muda que vai ser no outro canal. Porque esse celular vai ser o medo dele estragar a qualquer momento, sabe? Já aquilo lá vai ser novo. E aquelas câmeras duram mais que telefone. E eu vou comprar outro telefone, vou comprar uma câmera, vou comprar tripé que custa 12 reais. A minha prima falou comigo, falou. Eu falei, ah, eu vou comprar pela shopping. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, gente, eu vou encomendar tudo pela shopping. Já o tripé eu vou comprar lá em Ampere, lá na loja 12 real. Que daí a minha prima falou assim, ah, João, porque tu vai comprar lá na shopping? Achando que tem ali na... Tem aqui, né? Você pode comprar todas as coisas. Ela falou, né? Pela shopping. Ela falou que dava. Sim, vai comprar. Não, não. Mas ela disse que não precisava comprar o tripé. Porque lá no tripé, o mais caro, né, gente? Lá no tripé, lá na shopping. O mais caro. Mas ela falou. E a minha prima falou, vai lá na Ampere, dia que tu vai pôr ela em casa no Natal. Porque lá no Natal, gente, eu vou pôr ela na casa dela. Daí eu vou pôr ela na casa dela. Daí ela falou, João, vamos lá no dia que tu vai lá em casa pôr ela no Natal. Eu te levo lá na loja, você leva 12 reais e compra. Porque é 12 reais, né, gente? E tal, eu vou comprar lá. É, vou comprar lá o tripé. Vou colocar em cima desse banquinho, porque o tripé acho que não é tão grande, gente. Porque eu falo grande e é caro. Porque eu falo pequeno, acho que é daqueles de enrolar, sabe, em árvores, essas coisas. Eu acho que eu vou enrolar em cima disso aqui. Tipo, eu vou colocar uma perna aqui, perna ali, perna aqui, perna aqui. Dependendo de quantas perna que tiver. Dali eu deixo alta a câmera. Depois eu ajustar ela do jeito que eu quiser. Mas foi isso, gente. Deixe seu like, por favor. Que me ajuda a ajudar muito. E que você quer mesmo que eu faça outro canal, porque eu vou fazer de qualquer jeito. No outro canal, comenta aqui embaixo. Deixe seu like. Um beijão. E fui. Fui.